Música Música E bejebiana E tiankuwa ya bravo Aye mwe mwani E bejebiana Kayayo na yayo Kayayo Kayaye Kauke 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 Beleza! Mami! Ei! Mami, tudo bem. Tudo bem, tudo bem? A minha mãe está com ela. Ela não tem os olhos. Só que a mãe não tem a dor. Não, não é. Não, não. Eu não tenho a minha mãe, mas é que não tem a minha mãe. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Você tem que ir para o seu filho. Você tá aqui. Eu vou fazer isso. Oi, senhor. Mãe, você quer dizer que a Mme Fubech é muito bom? Mme Fubech é muito bom. Wow! Meu moço. Meu moço é herdosante. Meu cheveux é seu e meu pai está enfermado com a quantidade de lucido de casas? Bem mãe, você ou não vai lower? Vai demiemo, ai suscreto? Tchau! Eu estou aproveitando tanto pego e acho bien que vem ela que curta ela. Eu vou te dar. Eu não vou te dar. Eu não mando o pão. Eu aboço. Eu não vou te dar. Eu mesmo sei que a gente vai ficar com vocês, porque eu estou querendo, porque eles não estão falando. Eu estou a fazer isso. Eu não soy facultadinha, mas eu não quero fazer isso. Eu não fui lá. Eu não fui lá. Você é um homem que faz isso? É uma coisa que eu sou. Eu estou aqui, mas eu não sou. Eu escutei um homem. Eu tô aqui, não foi? Você não tem mais dinheiro? Você está com a minha mãe? Não, não é. Não vai para o meu filho. Você é uma pessoa que filha? Você é um businessman. Você tem que ter um pouco de dinheiro? Não, não. Não, não. Não, não. Você não sabe como você se faz? O que você vai te dizer? Eu quero te dizer. É que eles falam no trыеcerem que eles precisavam. Mas eles falam para o filho de Deus. Pois ela tem que procurar o filho da família. Então você tem que dizer. Então você precisa de um filho. Sim. Onde mesmo o filho da família? É o dinheiro aleluia? mas você não escolheu o filho de Deus. Nós temos que ver se nesse dia. Não é muito bom? É isso aí. Como é que é que é que é o meu herde? é o meu herde Vamos brincar Não! Quem é? Ai que dizer? Meu pai, porquê o pedido pra lá? Porquê que eu estou aqui? Não, não. Ela não mutações por você. A mim ela me diz. É que ela me diz, é que a minha mãe... Ela não fazia os dias da minha família. Ei, mãe! Tu e a desulis nas ruas aqui numa sua? Ela não me diz que se vê num e. Você dá pra mim de tua mãe? Não, ela está lá, não se foto. Não, ela está aí com ela. Ela está aqui com que se posternde. Não, ela está aqui. A ver, ela está aqui. Ela está aqui com a gente. Não, ela está aqui com a gente. Não, ela não tem nada. Não é? Como você pode aprender? Porque você precisa te dizer a quem eu dinheiro. Como eu estou passando, você pode saber que eu fui fazendo isso. Eu vou fazer isso aí. Quem você vem aqui? Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei se você fala. Mas eu não sei se eu não tenho. Eu sei que se eu não sei se eu fazer isso comigo. Eu vou te dizer isso em um programa. Fazendo tão bastante cuidado com esse tiro, a vou deixar que o luar. Ele não vai parar mesmo. Esse é o seu braço. Aleluia! Está bom? Estendu. 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 Não, não se enjejeu. Não se enjejeu. Não se enjejeu. Você pode fazer isso? Não. Não se enjejeu. É bom prazer! Você não vai ficar com a futebol de midi. A gente tem uma casa! Ela não é luta! Prazer! Ela se sabe! Ela gosta de muito! There you are! Ela não era tão feliz mais cinsata! Ela não era de novo! Não era tão feliz! Ela gostaria de muito feliz! Você não vai se ver? Você não vai se ver com você. Você não vai se ver com o mesmo. Você não vai se ver com você. Eu não sei se você ouviu, ela vai junto à ela. Nunca não vai se sentir. Primeiro, eu disse para que eu não 서jência. Ela se sente... Eu disse que eu não fico... Eu o seu nome... Vou pedir suco. Você vai se sentir. Como você vê agora? Você vai ver se tem a ligação desse seu nome? Você vai a ligação... Não, não falo. Se a seu nome. Olha só que quinte, te m aula desse seu nome? Ah! Essa é a minha esposa. Não. Não. A minha esposa não tem mais não tem nada. A minha esposa? Você não vai lá? Você sabe que o bradinho não vai lá? Você não vai lá? Você não consegue ver as coisas aessas. Você não consegue ver se que você está aqui. Você não consegue ver se que você está aqui. Você vai ver como ela me faz. Eu não sei se que você está aqui na minha vida, mais a mim que você está aqui. A minha vida não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Não quero fazer isso. Isso é tudo, não é? Não é? Não quero fazer isso. Quê é a minha vida? Não, eu não sei. Não é? Não, eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Não quero falar. Olha a mãe, o que é a mãe? Você pode me perguntar Você pode me perguntar Diz isso aqui de novo Eu tenho deixado de novo Vocês são me armados pedidos Eu estou fazendo isso Eu pedi aqui Eu pensei que a gente me faz a cidade Eu tenho deixado de novo Mas ele tem todo Ai meu Deus Ah, pra você estar... É que você não vai ficar mais canta! Se tira bem. Eu vou te dizer a que você vai fazer! Et a sua mãe? Você conhece que as pessoas não estão nas maiores. As pessoas que se portam aqui, elas não estão nas maiores. Que isso? Mãe, ela quer dizer que é seu filho e seu filho. Então, ela quer dizer que é seu filho e seu filho. Não ele quer dizer que é seu filho, não é seu filho. Como eu disse sua filha, ele quer dizer que é seu filho. Não devia me dizer, não é meu filho. Não recebe nada aí. O melhor é acompanhado, que você pode falar sobre esse vídeo. Então você não consegue fazer nada? Eu vou falar sobre isso e eu estou falando, mas não consigo. Porque o meu irmão está falando de mim, mas eu já disse para mim. Como é que ela disse? Como que ela disse que ela tem? Sim, eu não estava sixteen. Como você fez isso? Seu pai me. E não, a gente cair de mires ou não. A gente vai cair de mim. Aí vocês estão aí, de casa! Você fala assim mesmo? Isso é só o trabalho. Você provavelmente não tem a boca mais pura. Aí geniásse. Aí querendo me dizer, soi? Diga, com mim seu casamento. Você já viu minha alma, eu não tenho a boca. A boca na boca. Oi, eu tenho aqui. Tem que ver... Fala, você quer que não tenha muito tempo? Você quer que você vá fora? Você quer que vá fora? Você quer que vá fora? Então não se diga assim. Fala, cara. Seu que não está aqui, você não está a même caminho a women. Você... Você já sabe assim. Você não está de jeito nenhum nem já, mas você só tem um juízo. Ah, ok. Ah, cara! É. Isso não tem problema, não tem. A Mme se vê em que ela é mudou de Ghana. A sua missão ela tem que ela nãoTT não entendesse isso! O que você tenta? Şer, não é só me queira isso! Fosse-se! O seu topo, tenho um bom dia a boi. Sister, ela vai me fazer isso? Eu sou o meu irmão. O que você vai fazer isso? Você vai me fazer isso? Não, não é? Você vai me fazer isso? Essa é uma coisa que eu vou fazer isso. Porque ela vai me fazer isso. E ela vai me fazer isso para mim. Não é uma coisa, mas com você não quer que eu tenha sido ruim. Sim. Sevar estão fazendo isso. Não é que você vai? Não é que você pode fazer isso. Você tem alguma coisa? Não é que você pode fazer isso. Eu não souberto em casa. Você vai se ver com a e-mail para fazer isso. Não é que você vai fazer isso. Você sabe que você não irá fazer isso? Eu não tenho nada. Você não tem nada de ver o que você pode fazer isso. É o crono. Este grupo que quer dizer como você pode é o crono. O meu papo quer dizer como você pode é o crono. É o crono! Olha-se a hora! O que vai ser crono? Mamãe, você vai começar a tua cita. É o crono! Como você pode me trazer? Mamãe, você sentiu a mimar que, você está indo e tem uma direção. Você está aqui em conhecer o que é para você. Aebeça em conhecer a minha-ホ e a sua caixa. Ae, transparente da minha v anda. Te aparece. A gente não deixa as pessoas. A pessoa não se sente. Olha, está aqui o que falam. Olha! Você que sabe? A pessoa é uma pessoa! A pessoa não quer que os pais. Assim ela quer que a pessoa se transforma. Veja, mas ela é a fã, Vamos ao lado dasislas! Quando eu falo ao início, ele diz que está passando Não f顯izoso, para ficar tudo de bom tempo! Quando sa professors fazem assim! Você pode-lizá-lo com blancia. Não foderam,ushi na terra en Chile. Quando você gosta da ruta da ruta, chega fixoschetes! Quando você conheta suaberish, eu digo fragrância com pambisIDA! . . . . . se se torne de uma das felixas é príncia que ela se torne a vida. Se torne o tempo que ela se torne, se torne ele, se torne ele, você vai fazer isso ainda. Mas conseguem acreditar, não é a morte. Se torne o homem com droga. Se torne o homem, não é nada mais. Ela não pensou que tem a morte. Não entendi uma olhada. Não entendi uma olhada. Eles ficaram bons 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 bons. Não, 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 não. Eu venho a fazer isso. Eu vi a minha vida, porque eu morro. Eu eu estou falando quando eu vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver. Eu não vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Ela não faz isso. Quando a gente manda a forlagem, ela não faz o poder fazer com o povo português. Ela não faz porque a gente vai precisando. Quando ela faz isso, ela faz isso. mas não tem a gente que está aqui não tem nada quebrou sem o canal que eu acho mas nós temos que fazer isso não tem nada nós temos que pensar que não é que isso isso é mesmo que o pai eu não sei que o pai nós temos que pensar que não é que o pai eu não sei se que eu fico sempre, eu não sei se eu tiver isso. Não sei se que eu é fico, não sei se fico. E eu te lembro de você, eu me pere, eu te arrepiço, eu te arrepiço. Eu te arrepiço, e eu te arrepiço, eu te arrepiço. Agora eu te arrepiço, eu te arrepiço, eu te arrepiço. Mamê... Eu te arrepiço com a minha mãe... De este momento, ele me disse que o senhor não estava aqui. Ele falou de mim. Ele disse que ele não pensou. Ele disse que o cara tornou ele, ele disse que saia ele, ele disse que ele disse que saia a mãe, sua irmã, sua irmã, ele disse que ele deixou sua irmã e vê-la a eu. e você pode me dar. O que você acha? Você pode me dar. Eu não sei. A gente não vai dar para mim. A gente não vai dar para mim. Você não vai dar para mim. Eu não vai dar para mim para mim. Eu quero dar para mim. O que é isso? Contra o nervo. Eu gostei do tipo de calma. Eu comecei com o tipo... Eu gostei dele de novo. Eu gostei dele contrato para se dormir. Eu gostei dele de fazer isso a boba. Eu uso água de água senta lá. E quando eu congelo, ele disse... Eu gostei dele. Ele disse que ela não gostaria dessa coisa. Eu comecei com o tipo de calma. O que é isso? Eu não sei se, mas ele disse que não era o pai. O pai disse que agora nós não era mais jovens. Ele disse que o pai disse que era um filho nexto. Ele disse que era por isso. Eu sempre enfriquei a pôr o filho. Ele disse que era o que era começador. Ela era melhorar. Ela morava com os cantos. E ela era uma vida mais rápida. Eu vou dizer que nós estamos olhando para nós. É isso. Quando a gente criou a mão, a gente criou o seu filho, ele foi muito ruim, ele foi muito ruim. Eu estou falando que meu filho continua. Eu não estou sendo mentindo, eu não estou�indo. Eu vou dizer que o filho de Deus é muito grande. Minha me fala... Ele disse que ele disse que eu vi a mãe de mim. Queu uma coisa mais饒int여 no colôcimento de mim minha mãe. Ela olhou se troca erollou ela. Grande fala sobre o ponto do rosto de mim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . Eu tenho que falar assim que eu não sou mais bem-vindo. Porque as pessoas que nos pais tinham feito tempo, اسm n e se prond prad 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 eu acho que o homem está falando. Ela está falando, ela está falando, não sei que o homem tem a pensar nisso. Ela está falando que o homem askeda se poderá falar. Se poderá falar com a mãe. Se poderá falar com a mãe. Ela está fazendo a mãe e podemos dizer que eles não são mais velas. Eles realmente a dizer que a mãe aumentou a mãe. Essa é a lei e a mãe. A pessoa que não conhecia a pessoa que não conhecia o que é a pessoa que recebeu um. A pessoa que recebeu um abraço ou não, ela não conhecia as pessoas que recebiam-se. Não, não. Eu gostei daquele dia, como não faz o que isso se você gosta. Não quer dizer que não seja que o povo. Quando eu me queira, eu digo, que ele realmente não faz o que isso. Porque ele não faz o que ele não faz nada. Para ele não falar o que não se sabe, porque ele não faz o que isso é. Nós falamos para ele, mas eu estava fazendo isso. Não, porque ele não quer, não quer. Que o que você quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer. A CIDADE NOVA O universo é estranho, hein? Au! Isso o Bolo Bane é onde, bitch? Amém.